A proposta de emenda constitucional 287 encaminhada pelo Presidente da República ao Congresso Nacional pode ser considerada uma das reformas mais prejudiciais aos trabalhadores brasileiros do ponto de vista do regime previdenciário. As mudanças mexem com o quê? Mexem com aposentadorias, mexem com pensões, mexem com benefícios de prestação continuada, mexem com servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada, com trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. Só está ficando fora disso o grupo dos militares, os militares das Forças Armadas, os policiais militares e os bombeiros. Portanto, aqui algumas questões que nós precisamos esclarecer, informar que estão nesse projeto e que devem ser objeto de muito estudo, muita resistência. A primeira delas, e talvez a mais grave de todas, foi o estabelecimento de uma idade mínima de 65 anos para todos os trabalhadores, sejam eles homens ou mulheres. E para que a pessoa possa se aposentar aos 65 anos, ela precisa ter pelo menos 25 anos de contribuição. E a questão mais complexa ainda é o valor do benefício previdenciário. O valor do benefício previdenciário para aquele trabalhador completar 65 anos e tiver cumprido essa carência mínima de 25 anos de contribuição, a aposentadoria será de 51% do valor da média apurada no período. 51% e esse valor é acrescido de 1% a cada ano que o servidor contribuiu. Por exemplo, que o trabalhador contribuiu. Esse trabalhador que se aposentou tendo os 65 anos de idade e tendo os 25 anos de contribuição, ele terá os 51% do valor da aposentadoria, mais 25% em razão dos 25 anos. Portanto, chegará a 76%. Para que ele consiga chegar aos 100%, ele terá que trabalhar mais 24 anos. Então, por isso é que está sendo dito que aquele trabalhador que se aposentar aos 65 anos, só terá direito à aposentadoria integral se tiver 49 anos de contribuição. E é fácil entender isso. Se a aposentadoria dele é com 51% e, além disso, ele ganhará 1% a cada ano de contribuição, 51% mais 49% é 100%. Por isso é a fórmula que está colocada. Até a data em que for promulgada essa emenda constitucional ser aprovada, e que no momento o homem tiver mais de 50 anos e a mulher mais de 45, ela terá uma regra de transição, que consiste no quê? Ela terá que trabalhar 50% a mais do tempo que está faltando para se aposentar. Tomemos um exemplo. Uma servidora que estivesse faltando 5 anos para se aposentar, para completar os 30 anos, ou o servidor para completar os 35 anos, esses 5 anos serão aumentados em 2 anos e meio a mais, portanto, para que ele possa se aposentar. Então, essa é uma regra de transição, que só se aplica para aqueles que ingressaram até a data em que for promulgada essa emenda, e que tenham, além disso, 45 anos de idade de ser mulher e 50 anos de idade de ser homem. Para aqueles que ingressaram depois do dia 31 de dezembro de 2003, portanto, a partir do dia 1º de janeiro de 2004, o cálculo da aposentadoria, se cumprindo aqueles requisitos que eu falei anteriormente, idade, tempo de contribuição e mais o tempo adicional de 50%, eles terão a sua aposentadoria calculada com base na média aritmética dos 80% melhores salários de contribuição, a contar de julho de 94 para cá, ou da data que a pessoa ingressou no sistema. Então, essa é a questão. Para aqueles que ingressaram até o dia 31 de dezembro de 2003 e que cumpram esses requisitos que eu falei, eles continuarão tendo direito a paridade. Os que ingressaram depois de 2003 não terão direito a paridade. Então, deixando bem claro que para aqueles servidores que ingressaram, ingressarem depois da emenda aprovada, ou mesmo terem ingressado antes da emenda aprovada, mas a mulher não tivera os 45 anos e o homem não tivera os 60, eles irão para a regra dos 65 anos e irão para a regra da aposentadoria com valor de 51% e mais 1% a cada ano de contribuição. Ocorreu mudança também com relação à aposentadoria por invalidez. Só continua sendo a aposentadoria com proventos integrais, da média, se a aposentadoria for em razão do acidente de trabalho. Aquelas doenças graves e incuráveis deixaram de ser critério para a concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Essa é outra questão. Só será integral se for em razão do acidente de trabalho. Com relação à aposentadoria especial, em razão dos agentes insalubres, atividades de risco e os deficientes, a emenda exclui a possibilidade da aposentadoria pelas atividades de risco, mantendo apenas os agentes nocivos à saúde e da deficiência. E mais, estabeleceu que a redução da idade para fins da concessão da aposentadoria especial não pode ser maior do que 10 anos em relação aos 65 anos. Então, portanto, a aposentadoria especial teria o requisito de idade de 55 anos. Aquela pessoa que se aposentaria normalmente aos 30 anos vai se aposentar aos 25 e aquela pessoa que se aposentaria aos 35 se aposenta aos 30, mas tendo como requisito 55 anos, porque a emenda diz que não pode ser reduzido mais do que 10 anos em relação aos 65. Todos esses anos, desde 1998 para cá, eu tenho dito, a grande reforma de Previdência no Brasil foi feita em 1988. O que foi feito de lá para cá são contra-reformas. Então, desde 1998 para cá, passando por 2013, muitos direitos foram suprimidos dos trabalhadores. E essa proposta que está ali, ela agrava ainda muito mais isso. Agrava porque na prática, para as pessoas que ingressarem, na prática não existirá mais aposentadoria por tempo de contribuição. Existirá uma aposentadoria por idade aos 65 anos e as pessoas receberão no seu valor o correspondente, como dito, 51% do valor da média aritmética e mais 1% a cada ano que ela contribuir. Portanto, aquela que contribuiu só 25 anos terá 76%. Então, ela é muito mais nociva e é importantíssimo dizer o seguinte, ela não foi aprovada ainda, ela foi mandada para o Congresso Nacional. Ela só tem validade depois que ela for aprovada. E espera-se muito que os trabalhadores brasileiros se mobilizem para impedir que essa reforma aconteça e se ela acontecer, que diminua muito os danos que estão sendo causados para os trabalhadores. É esse o convite que me parece que precisa ser feito. Nós precisamos entender o que está colocado, nós precisamos discutir o que está colocado e precisamos nos organizar para impedir que isso aconteça. Porque o que está se buscando com isso não é apenas uma contra-reforma na Previdência. Na prática, acaba o sistema previdenciário do jeito que está colocado. E outra questão importante, para dizer que essas regras estão todas indo para a Constituição. Então, o Estado do Paraná não terá margem de modificação nisso. Ele terá que cumprir aquilo que for aprovado no Congresso Nacional. Legenda Adriana Zanotto